Pai, eu vou pro shopping pra encontrar meus amigos, tá bom? Espera aí, quantos favores você tá devendo? 69. Você vai ter que completar todos eles antes de sair, ok? Mas vai demorar uma semana pra completar tudo isso. Então já, pode começar. Oi, Luke. O pai disse que eu tenho que cumprir todos os favores antes de sair de casa. Então, eu vou te ajudar em algumas coisas. Ok. Eu tô te devendo três. Ah, eu preciso que você lave meu carro, dê banho na Kelly e pinte meu cabelo. O quê? Ai, tá bom, tá bom. Mas não fica bravo comigo se o seu cabelo ficar querido curupira. Meu cabelo tá laranja, eu queria vermelho. Ah, vamos lá, vai. Eu te ajudei, eu tentei, eu fiz do jeito que você me ensinou. Hum, tudo bem. Ufa, agora só falta 66. Eu nunca vou terminar essa porra. Com licença, você tá precisando de ajuda pra poder acabar com os seus favores? Eu posso pagar todos eles pra você, mas eu preciso que você faça uma coisa. O que você quer que eu faça?